Nos primeiros dois séculos de vida, o Brasil é sustentado pelo negócio do açúcar. Mas no final do século XVII, nos 1600 e tantos, o negócio do açúcar já começa a desmoronar. Primeiro porque tem concorrente nas Antilhas, na África e vários cantos, principalmente nas Antilhas e depois um pouco mais adiante nos Estados Unidos, porque os holandeses aprenderam a fazer grande indústria e tudo mais e que açúcar começa a ficar muito barato na Europa. Deixa de ser um grande negócio. E por outra você tem o descobrimento do ouro em Minas Gerais. E a partir daí, cara, você tem uma nova história. O eixo econômico do Brasil se desloca do Nordeste, de Salvador e Pernambuco para o Sudeste. Ancorado em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quando o eixo se desloca para aí, a gente tem que entender como que Minas aconteceu. E Minas aconteceu essencialmente porque um grupo de portugueses que decidiram viver no Sudeste brasileiro, principalmente no Rio e em São Paulo, decidiram se embrenhar no mato. E eles só aprenderam como andar no interior do Brasil, a gente está falando de uma floresta extremamente fechada, porque existiam os piabirus. O que são os piabirus? Os piabirus são as rotas que os tupis usavam e que durante os séculos XVI e XVII servem para fazer contrabando para o Rio da Prata, onde na América de Espanhola já existia parte ouro. Então, Rio e São Paulo vivem essencialmente de fazer contrabando pela rota tupi dos primeiros dois séculos. E porque eles dominavam muito bem essas rotas pelo interior do Brasil, eles exploram Minas, exploram Minas, exploram o que hoje a gente chama Minas, até que de fato descobrem Minas e Minas. Descobrem o ouro e descobrem a prata. Se não houvesse essa amálgama entre tupis e portugueses, os portugueses iam demorar muito mais para entrar naquele mundo. E se não tivessem entrado naquele mundo, não ia ter havido Minas tão cedo, não ia ter a vida descoberta do ouro, talvez o Brasil quebrasse antes mesmo de conseguir sustentar Portugal durante o século seguinte, que é a história do século XVIII.